Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. Neste vídeo vamos calcular 800 menos 73. Quanto que dá? Bom, vamos começar organizando aqui as coisas para que a gente possa utilizar o algoritmo da subtração. Eu vou escrever aqui o 800 e logo abaixo dele o 73, com o cuidado de colocar este 3 abaixo deste 0, porque este 0 representa aqui 0 unidades e este 3, 3 unidades. Então eu tenho que colocar aqui a coluna das unidades, a coluna das dezenas e aqui a coluna das centenas. Pronto! Já organizei, posicionei os números, vou colocar um tracinho aqui para separar o minuendo, o subtraindo e a diferença, não é? Vou colocar aqui o sinal característico da subtração e vamos começar a executar os passos do algoritmo. De onde tem 0, não tiramos 3. De onde tem 0, não tiramos 7. Vamos começar pedindo emprestado deste 8. Aqui tem 8 centenas. Eu vou tirar, vai ficar só 7. A centena que eu tirei vale 10 dezenas. Como aqui tem 0, fica 10. Mas eu ainda não tenho aqui, ó, para tirar 3. Então eu vou pegar emprestado daqui. Vou tirar 1 daqui, aqui tinha 10, fica só 9. 1 que eu tirei vale 10 no anterior. Então aqui tinha 0, aqui fica 10. Perceba que é como se a gente escrevesse o número 800 como sendo 790 e 10. A gente escreve assim só para fazer a subtração. Como é que fica então? 10 tira 3, ficamos com 7. 9 tira 7, ficamos com 2. 7 tira nada, ficamos com 7. Conclusão. 800 menos 73 é igual a 727. 800 menos 73 é igual a 727. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Deixe na seção dos comentários uma sugestão para que a gente faça um novo vídeo com uma nova subtração. Você pode escolher qual será a subtração que nós vamos apresentar em seguida. Um abraço e até a próxima. Tchau!